Mano, eu preciso ser sincero com vocês, cara, deu pra vocês já perceber aqui na minha fala que não é que eu tô ruim, mas eu tô praticamente carregado de catarro aqui na minha tosse, né? Deixa eu perguntar outra coisa pra vocês, tá fazendo quantos graus aí na casa de vocês, mano, porque é sacanagem, tá ligado? Porque aqui em Apucarana, mano, olha isso, tá ligado? Só que é sacanagem, mano, porra, tipo assim, quando eu falo sacanagem não é porque eu não esperava, mas a parada é, mano, do nada saiu de 15, 16, foi pra 9? A gente não espera isso, não. Cara, eu acordei hoje com meu queixo batendo de tanto frio. Normalmente eu durmo, normalmente eu durmo de roupa, tá ligado? Negócio bonitinho. Mano, deixa eu só pegar uma chave de fenda aqui, porque esse negócio aqui tá me deixando nos nervos. Normalmente eu durmo de roupa, tudo bonitinho, tá ligado? Aí hoje, beleza, fui fazer, fui levantar, na hora que eu levantei, puxei o negócio, já veio os catarro, falei, vixi, pronto, é agora. Peguei o celular, 9 graus, falei, ah, não. Mano, o que é isso? Mano, na moral, eu acho que eu sou o único youtuber que para a live pra arrumar a cadeira com uma chave de fenda. Aguenta aí, pera aí. Ai, ai. Obrigado. Ainda está vazando aqui. Estranho. Sei lá. Enfim. Aí tá. Peguei o que tá rolando. Mano, por enquanto não tá rolando nada. Frio. Isso é o que tá rolando. Muito frio. Frio pra caramba. Aí tá. Acordei. E eu tipo assim, eu me conheço muito mano. De verdade. Eu não sei se vocês são assim. Mas eu conheço basicamente tudo que acontece comigo. Tudo do meu corpo. Por exemplo. O que que acontece? Vocês são assim também? De verdade? Por exemplo. Eu tava assim hoje. Eu já na minha cabeça. Já fitei e falei assim. Tipo, eu nunca tenho febre. Quando eu tenho febre. É por causa de dor de garganta. Aí eu peguei e falei. Cara. Dei aquela engolida seca. Já senti um pouquinho hoje. E falei. Vai dar febre. Já na hora liguei pra minha mãe. E falei. Mãe. Antes de dar febre. Porque eu sei que vai ser da dor de garganta. Eu já tô tratando. E mano. Eu sou muito assim cara. Eu tô com gripe. Eu acho que vocês devem ser assim também. Mas eu normalmente sou assim. Eu tô com gripe. Quem conhece esse remedinho aqui ó. Esse aqui é famoso hein. Quem conhece esse remedinho aqui de gripe. Famoso. Beleza. Tô com gripe. Pessoa vai lá e toma um desse. Ah rapaz. Eu. Me conhecendo já vou. Tomo dois. Zera. Aí agora balinha aqui ó. Benalete. Acabou. Vambora. Pau no gato. Tá ligado? Então. Eu me conheço bastante. Eu me conheço bastante. Saca? Cime gripe. Exatamente. Mano. Cime gripe pra mim é como se fosse semente dos deuses. Eu me conheço pra caramba. Tchau.